Bom, então, meu nome é Karine Scabassini, eu sou psicóloga do Instituto de Itália de Prevenção e Pós-venção do Suicídio e vou falar do mapa saúde mental. Bom, a gente... Bom, de onde que a gente partiu, né? Pra onde encaminhar pessoas que precisam de ajuda em saúde mental e não podem pagar? Porque a gente viu que a gente fala muito com as pessoas, busque ajuda, mas onde, como e quando? E como ajudar as pessoas na saúde mental durante a pandemia e depois dela? Como unir informações que chegavam via WhatsApp, de grupos de acolhimento e locais de ajuda que podiam se perder muito rapidamente? Como fazer algo simples e de fácil acesso? Porque quem sofre precisa de resposta rápida e não pode passar horas buscando. Como proporcionar o acesso ao atendimento de forma gratuita na pandemia e depois dela no país todo? Pensando tanto na cronicidade dos transtornos mentais como na quarta onda. A gente viu aí um aumento dos transtornos mentais na Covid e depois, um aumento nas buscas sobre ansiedade, medo e luto através do Google Trends e na procura de serviços de saúde mental e como que a gente poderia trabalhar pra reduzir a mortalidade prematura pensando na saúde mental e bem-estar. Então, nós fizemos o mapa saúde mental que teve apoio do Google.org e de vários outros parceiros na divulgação para unir pessoas em sofrimento a serviços disponíveis, mapear serviços de saúde mental em todo o país, gratuitos e voluntários, online e presenciais, e mostrar a partir da geolocalização ou dos sépios locais próximos. Explicar como funciona cada serviço, como a pessoa pode ser atendida e quando é o momento de buscar cada um deles, recebendo indicação de novos locais via site, fazendo atualizações semanais. E também proporcionando uma biblioteca de cartilhas e manuais, porque tem muita coisa boa feita que as pessoas não têm acesso. Onde nós chegamos? Mais de 280 locais online mapeados, separados em três categorias e números presenciais através do Google Maps. Mapeamento de todas as clínicas escola de psicologia que não existiam antes e de ONGs. Serviços nos falando que estão recebendo alta demanda vindo do mapa, criação do Pode Falar junto à Unicef, a partir de pensar como que esse mapa poderia ser traduzido para os jovens e agora do mapa da mulher para serviços para a saúde feminina. Inúmeros compartilhamentos e muitos agradecimentos de pessoas que conseguiram atendimento, e-mail para dúvidas e auxílio. E a gente está agora de mil a mil e quinhentos acessos dia, e já tivemos mais de 516 mil acessos. Essa é a nossa equipe e para onde podemos ir? Então, criar mais mapas específicos, com promoção de saúde mental e prevenção do suicídio na pós-pandemia, e parcerias e apoios para melhorar a navegação e ampliar o serviço, divulgar o mapa, oferecer supervisão para voluntários, criação de uma hub de saúde mental e outros serviços existentes. Muito obrigada. Vamos juntos? Obrigada.